Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa A falsidade nesta mulher Fez morada Faz maldade pra todo mundo Depois diz que não fez nada Quem não conhece é quem te conta Mas agora eu vou dizer Você mulher não vale nada Deus me livre de você Você mulher não vale nada Deus me livre de você Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra Mas o coração é de cobra A verdade é essa Esta mulher não presta Esta mulher não presta Tem cara de gente boa Mas o coração é de cobra A verdade é essa A falsidade nesta mulher A falsidade nesta mulher Esta mulher Esta mulher não presta A falsidade nesta mulher A falsidade nesta mulher Muita vida O coração é de cobra Esta mulher não presta Essa mulher não testa